Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks do canal do Titio e hoje jogando aqui com T78, T6 Premium americano, Terezinha e Titio tem muito mais jogado com ele como se fosse um médio do que propriamente como um ATD. O título do vídeo já fala por si aí, contra-atacando o Leming. Por que que Titio colocou esse nome? Logo mais vocês vão saber aí. E se vocês podem perceber aí, tem um pelotão 3 BDR, são 3 pesados bem fortes do Tier 5, só que a gente está numa partida Tier 7. Então, geralmente os pesados, que são Bottom Tire, são aí só bucha de canhão para o time. Porque é muito difícil um tanquezinho pesado enfrentar um outro pesado dois tiers acima. E esse pelotão, eu imaginei que eles viessem para cá, mas o que que acontece? Eles decidiram não vir por essa ponta daqui e essa ponta ficou praticamente abandonada. E aí que entra aquela questão de você fazer a leitura de mapa. E vai ser justamente isso que a gente vai estar fazendo nessa partida. Botei a cara aqui para expotar, tentar expotar alguma coisa. E geralmente tem ali gente naquela linhazinha bem aqui de trás dessa casinha, ou por aqui, ou até mesmo ali de trás daquelas casas. E eu percebi que não tinha ninguém. Quando eu vi aquele mutuado de gente lá na linha A, eu falei, miséria, vamos avançar aqui. Porque esses caras não deixaram ninguém para cá e deixaram aí essa lateral inteira do mapa abandonada. E aí meu amigo, quando isso acontece, eu acho que vocês já podem imaginar o resultado. Quando você deixa o time inimigo ganhar uma lateral inteira de mapa, bicho, a chance do teu time perder é muito grande. Deixa eu cometer alguns erros nessa partida. Esse foi o primeiro deles, tá? Dei esse tiro, ainda fiquei parado aí, esperando para ver se havia sido expotado. E é claro que foi. Na mesma hora que eu fui expotado, era para ter dado a rézinha ali. Então, tomei muito damage, mas é aquela coisa, né? Às vezes você tem que tomar um damagezinho no começo para você ficar mais esperto. Ainda assim, consegui fazer uma boa assistência. Peguei 1.100 de assistência aí. E isso aí não é nada mal. E o nosso timezinho aí? Apesar de ter vindo praticamente todo para esse lado, a gente ainda tem ali o controle do meio. E tem um tanquinho segurando ali a linha A. Tem aquele P43, não parece muita coisa, mas é o suficiente para estar expotando ali para quem está no meio. E se o time deles resolver avançar enquanto tivesse ali o P43, aquele Tiger poderia estar ajudando ali, dando algum reforço. E nisso, o que acontece? O time inimigo vai perder uma grande oportunidade agora. Porque do mesmo jeito que a gente abandonou um lado, que eles abandonaram um lado, a gente também abandonou. O que era para eles ter feito? Até ganha ali a linha A até o final. E não fizeram isso. E vai ser aí que eles vão estar perdendo esse jogo por completo. Tô tentando aqui ainda expotar alguma coisa. Tem ali três tanques ali atrás. Tem T67, tem um BDR, tem 40TP. O Dudu está indo por ali pela ponta. É bem arriscado isso que ele está fazendo. Terminou sendo expotado. Eu até falei, Dudu, se tu for expotado, está morto, fica aí atrás do tanque que está morto já. E você pegar algum tipo de cover. E ele ainda conseguiu ali ficar vivo ali. Olha que tiro idiota. Meu Deus. O Jackson de lado deu o que? Bounce. Mas agora sim, consegui furar esse tirinho. E nosso KV2, KV1 ali no meio do mapa. Eles poderiam ter tomado uma atitudezinha um pouco diferente. Dois pesados no meio de mapa. Não indico a ninguém. E a partida vai seguindo, cara. Quando você chega numa posição dessa daqui, você também não pode ser muito afoito. Porque se a gente avançasse aqui de uma vez, teria que entrar no Crossfire. E não seria nada, nada legal, né? Se eu fosse ali para aquela posição. Estaria tomando de cima do morrinho ali. Na linha A. E também daquela posição D e E1. Então, o Titio fica por aqui. Fica na calma. Dudu e o Miser já passaram dessa para a garagem. E o Titio fica tranquilão aqui. Vendo o que acontece. Vê o Tigerzinho por ali. Olha só. Track deliciosa. E aquele T-67 deles, cara. Perdeu uma oportunidade muito grande. Porque ele poderia ter avançado ali para alguma moita. E eu não estaria tendo toda essa liberdade aqui de estar atirando sem estar sendo espotado. Mas um vacilozinho. E vou aproveitando, cara. Aproveito que esse time tem uma visãozinha bacana. Ele tem um bom DPM. Tem uma boa gun. E é só ter questão de paciência. E você vê aí. A nossa artilharia está ali na ponta. E o time dos caras não tomou uma atitude. Não avançou. Não fez nada. Então, cara. Os caras realmente entregaram a partida. E isso aí não acontece só em tier baixo não. Viu, pessoal? Tem muita coisa parecida como essa acontecendo também em tier alto. Eu dei esse tiro. Vocês reparem que eu não vou ser espotado. O BDR está fazendo double push para ele mesmo. Então, não me espotaram. E agora a partidinha já vai chegando ao final. Você vê aí o que é você abandonar uma lateral. E em contrapartida, você não aproveitar a oportunidade. A gente aproveitou a oportunidade do flanco aberto. E eles não. Eles largaram ali. Ao invés de ganhar até o final da linha. Como eu falei. A linha A não ganharam. Agora é só. Querer espotar. Ver o que sobrou. E finalizar o game. A gente está com toda vantagem ali. E o pezinho ali, você vê. Agora que ele resolveu andar, cara. O meu descans de tela abriu, cara. Eu não vou fechar. Eu não vou refazer esse vídeo. Estilo está gravando diretão aqui. Eu peço desculpas para vocês, pessoal. Mas, vocês veem aí. Comentário a respeito desse tanque. Tem jogado bastante com ele. Tem gostado bastante dele. É um tanque muito bacana de se jogar. Tem penetração. Tem DPM. Tem mobilidade. Tem uma certa camuflagemzinha. É claro que não tem aí o que? Não tem muita blindagem. Mas a torre dele é bem trollzinha. O mantelete dele é um mantelete grande. E ainda segura aí. Bastante tiro no centro dele. E a partidinha já vai chegando para o final aqui. Titio matou aquela criança. Que eu adoro essa classe. E agora só falta o mesmo aí. O P43. Eu vou estar deixando para vocês aí. O resultado desse game. Nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal.